Opa galera, aqui na Noprê, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ark! E eu estou perto de um bicho super feroz que eu nunca tinha visto antes, vocês estão escutando a música dele. Galera, é muito intenso, muito intenso. Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês uma novidade muito doida. Eu tenho que achar ele aqui. Eu estava à procura de alguns dinossauros diferentes e esse dinossauro está por aqui, vou mostrar hoje. E também galera, eu ainda estou construindo o meu castelo. Eu não terminei, estava procurando um tatuzinho pra domá-lo e acabou que eu não consegui. Eu tinha achado um tatu bem legal, só que deu alguns probleminhas que eu caí do servidor e não consegui entrar mais. Só entrei agora e encontrei esse dinossauro, terrivelmente terrível, que não é aquele que vocês estão vendo ali. Eu vou mostrar, eu quero ver se eu consigo encontrá-lo. Então galera, não se esqueça daquele likezão gostoso, vai ajudar pra caramba. Compartilha o vídeo e bora lá pro episódio. Achei galera! Nossa, ele está perto da minha casa, só falta ele destruir minha casa, gente. Olha isso! Ainda bem que ele está do outro lado. Fique do outro lado. Olha isso galera, tem ali um dinossauro terrível. Tem um monte de lobo que ele está destruindo. Ai, não, não, por favor, não vem pra cá não. E me falaram galera que não dá pra matá-lo. Não dá pra matá-lo. Galera, ele sumiu! Ele desapareceu, travou o jogo aqui. Ah, está ali. Gente, ele detonou com todos os brontos ali, só falta ele destruir a minha casa. Ih, o tatu que eu estava pensando em domar. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Eu estava pensando em domar esse tatuzinho. Tadinho. Que bicho chato, olha isso. Meia, meia, meia ainda. É Oblivion Avatar of Destruction. Vai ser difícil, hein galera. Olha aí, ele mata por diversão essa coisa. Mata, só por matar. Por que ele não matou esse estego aqui? O estego não, é espino. Olha lá, desapareceu de novo. Ah, é porque eu estou longe dele. Galera, eu parei aqui rapidinho, quero mostrar pra vocês. Eu domei uma águia. É, eu estou com medo do bichão. Se o bichão aparecer ali, eu tenho que sair correndo. Eu domei uma águia. Ela era baby. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu domei ela. Eu gravei um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ele é um macho, fala a verdade. Oh não, gente. Que fofura. Tá voando. E eu achando que não ia voar aqui na água, poxa. Oh, doce ilusão. Oxe. Vem cá, passarinho pequeno. Pelo menos eu tenho meu barco. Crafitei aqui uma cela de argentazes. Vou colocar aqui nela. Nele, fala a verdade. Eu queria que fosse ela, mas... Tudo bem. Toma aí, querido. Agora eu vou poder pegar os tatuzinhos. Nossa, era isso que eu queria? Ah. Era isso que eu queria? Vai. Você não anda? Só porque eu tô pesada? Nossa. Eu tô com um monte de coisas aqui comigo. Eu vou jogar tudo aqui dentro do meu bicho. Tudinho. Vou transferir tudo pra cá. Porque ele é o cara. Tá? Ele é o cara. Então, onde eu for, eu vou com ele. Agora sim vai dar pra andar. Nossa, galera. Vou precisar upar muito, muito, muito peso. Isso sim. Vem cá, gavião. Quer dizer, ela é um gavião. Eu coloquei o nome dele de gavião. Se vocês acharem legal, eu vou deixar o nome de gavião, tá? Se vocês não quiserem, eu posso até mudar o nome dele. Comentem aí, galera. Quero saber a opinião de vocês. Bom, eu vou tirá-los daqui. Deixa os outros dinos aí. Você vai me ajudar. Ah, o Dimorphodon não tem o nome, galera. Deem o nome pra eles. Coloquem aí no chat que no próximo vídeo eu coloco o nome pra ele. O que eu achar interessante, eu pego e coloco o nome dele. Deixa eu ver aqui. Ah, e outra coisa. Eu domei também um Ankylosauro. Eu não mostrei pra vocês no episódio passado, mas eu domei um Ankylosauro. Eu quero domar hoje o novo Galímius. Olha só, esse é o Ankylosauro level 510. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui dentro dele. Tá de boa, tá com comida. Esse lugar aqui até que tá tranquilo. Os dinossauros não vêm pra cá. Eu acho que não, mas... Tem a porta fechada, ninguém vai passar por aqui. Eu acho que posso até deixar. Eu tenho medo só dos dinossauros voadores. Não sei se tem algum que passa por aqui. Qualquer coisa, eu poderia até deixar todos os meus dinossauros aí. Até terminar de fazer esse castelo. Que vai demorar ainda, galera, porque eu fiz errado. Eu vou ter que destruir um monte de coisa pra fazer de novo. Então eu preciso do tatuzinho pra terminar. Que que é isso? Que tamanho de cobra é essa? Essa não é cobra normal, não. Será que eu tenho que matar com a Argentavis? Acho que o Dimorphodon vai me ajudar. Que que é isso, gente? É uma anaconda gigantescamente gigante. Ai, ela me... Galera, que tenso. Ó, o Dimorphodon tá me ajudando. Ih, a cobra tá fugindo. Não! Pera aí, eu tô matando os Dimorphodons. Vivem atrapalhando. Aí, matei. Cadê? Ah lá, cobra! Vem cá, cobra! Cobra! Mata a cobra, mata a cobra! Ui, ai, ai! Ela tá me dando uns botes aqui. Coitado da Argentavis. Deixa eu alimentar ela aqui. Vamos. Bem rapidinho aqui, ó. Rapidão, rapidão. Deixa eu colocar... Inventário. Isso. Gente, não vai dar pra me matar essa cobra, não. Que que é isso? Cobra. Ó lá, ela entrou dentro da água! É a anaconda mesmo. Chibóia. Nossa! Seria uma sugestão pra domar uma cobra dessa? Já pensou? Subir em cima dela? Mas acho que vai dar não, hein? Eu tô aqui pra upar meu passarinho. Eu preciso de peso pra poder pegar os dois de curos e deixar perto de casa pra domar. Porque pegar lá na montanha é difícil demais. Ficar lá. Eu tava tentando e não deu muito certo isso. Ou não. O que é aquilo ali? Aquilo ali é domado, né? Nossa! Uf! Que medo! É domado. Bom, vou andar por aí. Mais. Ah! Matei! Anaconda! Titanoboa! Já era! Ha! Cobra feia! Ah, eu não acredito. Já upei bastante aqui a jantar. Já tá com 262. Vou dar mais, sei lá, estamina legal. Muito, muito aqui. Peso. Pelo menos 2 mil de peso aqui pra ele. Dano. Muito dano. E depois vou dar um monte de vida pra ele. Ah, e velocidade também, né? Porque talento pra caramba. Tinha que dar velocidade. Nossa. Vou matar essa tartaruga aqui agora. Vai ser bem rapidão. Bem mais rápido. Nossa, esses vídeos estão tudo fortes. Aê! Até que não foi tão forte assim, não. Vem cá, Espino. Vem cá. Foge não. Ah, é o que? Espino Baby? Juvenil que foge? Olha lá. É fêmea normal? Fugindo? Não, vem aqui. Vamos tretar. Você é forte. E eu vou te matar. E eu vou te matar. Você acha o quê? Vou matar tudo. Até os Espinos. Tudo aqui. Ha! Matei tudo. Aê! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Não! Vem cá. Nossa, é forte, hein? Aê! Até que fim! Deixa eu ver o tanto que eu upei, galera. Eu não. Pássaro. É... Uai! Seu escorpião, badás, bum... Ah, não é meu não. Tudo bem. Bom, então... Deixa eu ver aqui. Eu preciso... De... Mais velocidade. Bem mais velocidade. Porque andar de agendamento sem velocidade é tenso. Mais velocidade e mais estamina também, pra ficar bem massa. Galera, aqui, nessa montanha, eu vou encontrar... O... Galimibus. Galimibus. Galimibus, né? Uma coisa assim. Olha que... Argentavis bonita essa daqui. Nossa, que bonita. Ela é... Ela é das neves. Ai! Não! Ela é tipo... Argentavis badass, sei lá. Ela é branca, bonita? Vem cá. Vem cá que eu te mato. Eita, que tanto de bicho que juntou aqui pra morrer. Não, é uma briga de Argentavis. Quem será que vence? Ixi, eu tô com pouca estamina. Vão lá, Admorfodon. Me ajuda aí. Mata ela. Eu vou descer. Tô com pouca estamina. Ixi, tá me seguindo. Que legal. Aff. Uh, acabou a estamina. Ah! Boa! Matou. Vamos, Argentavis. Poxa vida. Recupera. Ah, eu tô com um efeito que não me deixa subir por isso. Ali no canto inferior esquerdo tem um cubo de gelo. Eu tô paralisada. O gelo tá me fazendo não subir. Minha estamina não melhorar pra eu poder subir por isso. Ah! Badass! Badass. Uma coisa assim, Argentavis. Nossa, que fio, morreu. Gente, ela tava me deixando congelada. Coitada. Do gavião. Coitadinho. Ele sofreu pra caramba. Bora dar aqui um monte de sangue e tudo mais. Melhorar aqui a estamina. Bora subir aqui. Beleza, galera. Agora é só encontrar... Eu sei que tinha um por aqui. O que é que é aquilo ali, gente? O que é que é aquilo? É um morcego. Oxe, morcego de fogo. Off! Sai daqui, bicho! Gente, não tava assim tão difícil esse lugar. Agora... Não, tem outro ali. O que é aquilo ali? Argentavis de fogo. Badass. Tipo isso. É lá. Badass. Se fala, acho que badass. Badass. Uma coisinha. Olha o que que tem ali, galera. Bora matar? Aquilo ali vai ajudar pra caramba. Deixa eu ver que leve que é 1800. Mas eu consigo matar. Mas não sei se eu consigo matar com Argentavis. Bora tentar. Bora tentar. Bora tentar. Preciso upar. Ali, o Galímeus! Olha a música. O que é isso, hein? Vamos lá. Eu já matei um desses, só que com o de Morphodon. Ouch! Não! Ah! Meu! Meu passarinho vai acabar morrendo! Não! Piteiro, preciso de você correndo. Bora lá! Aê! Vem cá! Ah, Fiminha Gentavis morreu! Eu não acredito! Olha lá! Ah! Não, não! Vem cá! Me segue! Af, galera! Que triste! O... O... O de Morphodon conseguiria... Tranquilamente... Colocar aqui, gama 3. Ele conseguiria de boa matar ele. Eu matei um desse agora em a pouco. Tudo bem. Terão outras Argentavis na vida. Seria bom se pegasse um desses BDs. Badaça, badaça! Galera, eu tô nua e bora matar ele? Vocês vão ver que eu consegui matar. Porque... Esse daqui ele é forte. Vem cá! Coisa feia! Pronto, coloquei ele no neutro e agora você vai... Vai se ver comigo por ter matado... A minha Gentavis. Nossa! Que perigo! Vem cá! Tem coisa! Vou pegar toda a carnezinha e inventar... PUTHA VIDA! Meu, ele mata a gente! Não mata o caçarinho? Tá doido? Galera, vou ficando por aqui. Vai ter continuação. Eu ainda fiz um monte de coisa doida nesse dia. Não perca o próximo episódio. E também, galera, deixe aquele likezão gostoso. Compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante. Deixa aquele tapão mesmo no like. Então, nos vemos na próxima. Um grande abraço e fui! Eu vendi item 32 de 5, 2.0 para 32. Bom, depois de vocês coletarem todos os recursos...